Polícia Civil do DF e Polícia Civil do Ceará cumprem três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa dedicada à prática de estelionatos. As principais vítimas eram de Itaguatinga, mas o grupo também atuava nos estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Nós conversamos com o delegado responsável pelas investigações. Esse grupo atuava na prática do estelionato conhecido como golpe do falso precatório, entrando em contato com vítimas de todo o país por meio de WhatsApp, encaminhando um comprovante de liberação do precatório. Em seguida, quando a vítima respondia às solicitações, eles passavam falsas informações, passando aos servidores dos tribunais de justiça e escritório de advocacia, e solicitavam valores para a liberação desses precatórios, que seriam de imposto referente à liberação. Depois que a vítima efetuava esses pagamentos, eles passavam a exigir novos pagamentos e assim por diante, até a vítima perceber que havia caído em um golpe. A polícia ainda não conseguiu estimar quantas vítimas eles fizeram em todos esses estados e no DF. O trio preso vai responder pelos crimes de estelionato na modalidade de fraude eletrônica, além de associação criminosa. E caso sejam condenados, os três presos, um de 27, outro de 34 e mais um de 35 anos, podem pegar mais de 20 anos de prisão. Ô Tiagão! De palmas pra ação policial.